E no meio de tanta gente eu encontrei você E no meio de tanta gente chata sem nenhuma graça Você tem que ter que pensar algo que não quer me imaginar Nunca mais me linda Você é fudida, fica feio só Mas com você eu fico muito mais Mas espero que você esteja tudo agora Dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo querido por aí Mas com você eu fico muito mais feliz Mas espero que você esteja tudo agora Sim, não sei Mas eu não quero Não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Obrigado.